Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem? A receita de hoje gente, uma pizza feita em 6 minutos, delícia! Aquele que não é inscrito ainda gente, se inscreva, compartilha, curte, comente e é isso aí, ative o sininho que vocês vão estar sempre recebendo as delícias do canal e é isso aí, ative o sininho. Música 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 Vocês tem que fazer porque vale a pena, é sensacional, espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem, compartilhem, ative o sininho aí, que sempre quando eu e a Rita estiver fazendo uma receita você vai estar sendo notificado, tá bom? E se Deus quiser, semana que vem tem mais, tchau! Música Música